Você teve, a gente sabe a sua importância, a importância do trabalho que você fez na rural e era um governo anterior. Sim. E aí, agora estamos em outro governo. E não é novidade para ninguém que existe uma dificuldade muito grande do setor produtivo com as principais lideranças, as principais ideias que rolam no governo atual. Com certeza. Então, a princípio, pode parecer, para quem não te conhece e para quem nunca ouviu esse papo, fala assim, a Tega está lá porque agora ela se adequou à turma e agora ela está cantando a música junto com a turma e está tudo certo. E eu estou vendo você me dizer o contrário aqui, que essa pauta que eu vou lá e falo, da insegurança jurídica, da questão ambiental, da questão indígena e tal, que aí é onde mora muito o conflito daquela coisa do, ó, esse governo, então eu vou embora, vou não sei o que lá e tal. Mas a gente vai ter que conviver com isso. Você achando bom ou ruim, a sua fazenda está lá, o seu negócio está lá e a gente tem que achar a solução. E a solução vem com diálogo e com representação. Se você não tiver ninguém lá para falar o que a gente tem que falar, se você não estivesse lá, quem que ia falar o ponto de vista do fazendeiro? Olha, eu acho que a gente tem que levantar a bola aqui, antes de eu te responder isso, que eu quero sim responder, eu preciso falar aqui da nossa frente parlamentar da agropecuária, que está fazendo um trabalho espetacular. Então, defendendo o produtor rural, com certeza, a gente vê quantos embates que nós tivemos aqui, vamos falar agora, só a hora de 2024, esses primeiros seis meses, ali batalhando, é óbvio que nós temos senadores, senadoras que estão nessa luta aí e brecando muita coisa. E eu acho isso ótimo. Sabe o que eu acho? Democracia. Não é? Foi eleito um governo de esquerda, um governo petista, que o agronegócio, você tem razão. Então, aqui é um conflito muito grande e eu entendo e eu participo disso daí, de muitas coisas que eu acho que não é. Eu já falei aqui, MST, invasão de terra, isso aqui não é comigo, sabe? Isso aqui não é, eu sou fazendeira, espera um pouquinho, né? Agora, eu tenho um viés estranho, eu converso. Eu dialogo. Sim. Eu tenho isso daí. E eu falo assim, o meu orgulho, eu tenho orgulho sim, né? O meu orgulho, isso é uma coisa pessoal, ele me afasta de quem me trata mal. Isso sim. Eu falo que eu cheguei aqui na maturidade, gente, eu tenho dois netos, né? Até o Joaquim e o Antônio, que eu posso me dar esse luxo de estar perto de quem eu quero. Graças a Deus, né? Eu falo que esse é o maior luxo que eu tenho na vida. Estar perto de quem eu quero, de quem eu gosto e de quem vai contribuir. Isso daí é o básico. Agora, eu tenho esse orgulho sim. Agora, eu não tenho orgulho de sentar com os diferentes. Eu quero sentar, quero discutir. É óbvio que tem muitas situações, óbvio, né, Arthur? Que aquilo não vai pra frente, aquilo não anda. Tudo bem, eu pego minha malinha, vou embora pra casa, tá tudo tranquilo. Agora, eu sou a favor de todos os diálogos, sim, como não? Sim. E tá lá colocando a sua ideia. Com certeza. Não tá lá só pra ficar quieta fazendo de conta, né? Você não tá lá se fazendo de jarro, né? Se nesses anos, né, agora, como você até me elogiou, né? Você falou, ah, você tá em tantos conselhos. Tô sim, eu tô em oito conselhos no Brasil hoje. E tenho tido várias oportunidades. Graças a Deus, me sinto honrada dos amigos que me chamam. Se eu fosse, né, uma coisa figurativa, eu não estaria caminhando tanto. Óbvio, né? Figurativo tem outras coisas aí. Eu acredito que, provavelmente, porque eu tenho opinião, né? Que eu tenho uma voz, né? Que hoje eu posso, graças... Eu falo que hoje eu não tenho patrão. Eu falo o que eu quero e o que eu acredito realmente, né? Eu acho que se eu não estivesse caminhando assim, eu não estaria cada vez mais tendo as oportunidades que eu tô. Isso é fato, isso é a vida.